No programa de hoje nós daremos continuidade a série de mensagens do capítulo 17 do Evangelho segundo São João Como eu tenho dito para vocês, o capítulo 17 contém a oração sacerdotal de Jesus Cristo em nosso favor E hoje nós vamos falar sobre os homens que Deus o Pai deu ao seu Filho Jesus E no versículo 6 nós encontramos o nosso texto bíblico para a mensagem de hoje Jesus na sua oração diz Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste Eram teus e tu mos deste e guardaram a tua palavra Aqui Jesus está agradecendo ao Pai pelos homens que o Pai entregou ao seu cuidado Diz-nos os conhecidos e os de grande conhecimento De que o segredo de um grande líder não se encontra somente na sua própria capacidade Mas nos elementos, nos homens que o rodeiam Um grande líder militar, um grande líder político, um grande líder diplomático Um grande líder econômico, um grande líder educacional Muitas vezes é natural que ele tenha a sua própria capacidade Mas os seus assessores são importantíssimos E também no ministério Um grande pastor, homem usado por Deus Não faz a sua obra sozinho Mas ele separa um grupo de homens para o acompanhar, para o assessorar E foi isto o que o Pai fez para o seu filho Jesus O Pai entregou um grupo de homens para o seu próprio filho Para ajudá-lo a cumprir a missão e a ordem que ele veio realizar neste mundo Nós sabemos que um assessor desonesto pode estragar a vida do seu chefe Por sua desonestidade Nós temos visto grandes elementos do passado Que caíram em desgraça pública Por causa da sua má assessoria Mas vamos olhar por um momento, pelo menos Aos homens que o Pai deu ao seu filho Jesus Será que você gostaria que esses homens fossem parte de uma diretoria sua Ou de um ministério seu? Vamos olhar rapidamente nesses homens Pedro, o pescador, homem irritado, homem brigador, homem nervoso Qualquer coisinha Pedro arrancava sua espada e cortava a orelha dos outros Ele não tinha medo não Ele era um homem até um certo ponto rude Que veio da profissão de pescador E não tinha receio e medo de nada Tinha aqueles dois irmãos que se chamavam João e Tiago Que eram filhos de Zebedeu E esses também eram homens que enfrentavam qualquer situação De fato, quando começaram a seguir Jesus Jesus lhes deu o apelido de filhos do trovão Porque qualquer coisinha Eles estavam dispostos a brigar Arrancar da espada E para piorar a situação A mãe desses dois rapazes Estavam sempre procurando Ajeitá-los ao lado de Jesus E dizendo para os dois filhos Olha, vocês façam o possível de um sentar à esquerda E outro sentar à direita Especialmente quando esse senhor entrar no seu reino Esses irmãos eram rudes Mas pastor Bernardo Johnson Mas eram homens assim? Eram sim Vocês se recordam de uma certa ocasião Quando Jesus ia viajando Da Galileia para Jerusalém E vieram atravessando a província de Samaria Ao atardecer do dia Jesus parou do lado de fora De uma cidadezinha De Samaria E ele disse aos seus discípulos Eu acho que hoje Nós vamos jantar e posar nessa cidade Em caminho a Jerusalém Mas ele disse Eu preciso de alguém Que entre na cidade E prepare a nossa posada E os dois irmãos Então imediatamente Lembrando das palavras Das instruções da mamãe Eles chegaram correndo por Jesus E disseram Olha, nós iremos Nós dois iremos Jesus disse Olha, cuidado então Porque esses são os samaritanos Vocês entram lá Mas entram com muito jeitinho Porque essa gente não gosta de nós Os judeus e os galileus não E os dois irmãos disseram Pode deixar conosco senhor Nós tomaremos conta da situação E saíram para entrar na cidade Quando entraram na cidade Começaram a juntar o povo E disseram ao público daquela cidade Olha, nós temos uma notícia Muito boa para vocês E o povo rodeou os dois E perguntou Qual é a boa notícia? E eles responderam Jesus de Nazaré O profeta de Deus Vai jantar e posar hoje em sua cidade E alguém perguntou E esse profeta Está viajando para onde? E os dois irmãos esqueceram De que estavam batendo papo Com os samaritanos E disseram Ele já vai para Jerusalém Porque lá ele vai adorar O pai no templo E os samaritanos disseram Diga para esse cão Que os samaritanos Chamavam os judeus de cães Diga para esse cão judeu Se ele está indo para Jerusalém Que não tem pôs e comida Para ele aqui não E os dois não brigaram na hora Porque a multidão Era muito grande Mas saíram em direção a Jesus E Jesus de longe Já previu que havia algo de errado E quando se aproximaram Jesus perguntou Que foi? Era o senhor? Imagina O povo desta cidade Não quer lhe aceitar não Diz que o senhor é um cão judeu Que não tem comida Não tem pôs e pôs Para o senhor não E Jesus disse Mas está muito bem Nós vamos para outro lugar E os dois disseram Não está bem não Jesus Nós vamos acertar as contas Com essa cidade aí De samaritano Jesus disse E como? E disseram Senhor Lembra quando Elias Enfrentou Os 450 profetas de Baal No monte Carmelo E desceu fogo no céu E consumiu o holocausto E Deus matou Aqueles 450 profetas de Baal Os profetas falsos E Jesus disse E recorda-me sim E os dois disseram Dá poder para nós senhor E nós vamos chamar fogo Para descer do céu E mandar um holocausto Nuclear Em cima desse samaritano Nós vamos matar Todo mundo nessa cidade E Jesus olhando para eles E apontando o dedo Disse Vós não sabeis De que espírito sois Porque o filho do homem Não veio condenar Ou destruir Mas veio salvar o homem Como é que você gostaria Que esses dois irmãos Fossem parte Da sua diretoria Ou até do seu ministério De maneira nenhuma E havia outro Que se chamava Judas Judas Foi o traidor Gostava do dinheiro Gostava De contar o dinheiro Como tesoureiro Dos apóstolos E contava sempre errado Desonestamente Ninguém gostaria Que Judas fosse membro Da sua diretoria Do seu ministério Ou de qualquer coisa Em sua vida Mas esses foram os homens Que o pai entregou Para Jesus E Jesus os recebeu E transformou As suas vidas Jesus veio Foi para salvar O homem Dos seus pecados Ele veio Foi para transformar O homem De pecador Para santo E salvo De Deus Então Jesus De bom grado Disse Pai Esses homens Que me desse Eu transmiti A tua palavra A eles Eu estou trabalhando Com eles E através Do ministério De Jesus E a influência Que ele teve Por três anos e meio Na vida desses homens Através da sua morte Na cruz do calvário Através da sua ressurreição Dentro dos mortos E através do Espírito Santo Que ele enviou No dia de Pentecoste Ele transformou Totalmente a vida Destes homens Com exceção de Judas O traidor Que poderia ter sido Transformado Poderia ter sido salvo Ele poderia ter se arrependido Mas escolheu A não assim fazer Mas os outros Arrependeram-se E Jesus Através do seu sangue Derramado na cruz Através do seu poder Ressuscitador E através do poder E do batismo Com o Espírito Santo Transformou Esses homens Pedro Que era aquele pescador Rude Irritado Nervoso Depois se tornou Um manso Para Jesus Cristo De fato Ele foi crucificado De cabeça para baixo Na hora de sua morte Quando o governo romano Ia crucificá-lo Ele disse Eu não mereço morrer Como meu mestre Não Me crucifico De cabeça para baixo E eles assim fizeram João E seu irmão Tiago Que estavam sempre Arregaçando as mangas Pronto para brigar Em qualquer situação Especialmente João Depois mais tarde Ele escreveu Três epístolas A igreja universal E a sua mensagem Sempre foi esta Irmãos Amai-vos uns aos outros Tratai bem uns aos outros Esses homens Foram transformados Através do poder De Jesus Cristo Jesus veio fazer Esta obra Ele disse Pai Manifestei o teu nome Aos homens Que me deste do mundo Eu os transformei Através do meu poder E através Da minha morte Na cruz Da minha ressurreição São novas criaturas Eu os transformei E os fiz Novos homens Transmiti Manifestei A tua glória E o teu nome A eles E eles agora São meus discípulos São Os transportadores Da minha palavra Eu estou encarregando A estes homens Que tu me deste Pai A conduzir o meu reino Para a frente E ver E assegurar Que o meu evangelho É pregado Até os confins Da terra Que coisa maravilhosa Eu manifestei O teu nome Aos homens Que do mundo Me deste O pai Continua Dar homens Ao seu filho Jesus Eu sou um Desses homens Eu não merecia Estar aqui No lugar Que eu estou Eu era pecador Era desgraçado Era caído Da graça de Deus Mas recebia Jesus Como salvador E ele transformou A minha vida Manifestou o nome De Deus A mim E colocou Dentro do meu coração Dentro do meu ser O seu espírito E a sua palavra E eu agora Dedico a minha vida A transmitir esta palavra A outros Você pode ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Um jovem Uma jovem de Deus Mas você tem que chegar a Jesus É Jesus quem transforma Através da religião E das filosofias Você jamais alcançará A transformação Você pode experimentar isso Pode experimentar aquilo Pode experimentar esse programa Aquele programa Talvez melhorar um pouquinho de vida Mas nunca ter certeza da salvação Jesus é o salvador É ele que transforma os homens E os perdoa dos seus pecados Quero orar com você agora Aonde você estiver Curve sua cabeça comigo Meu pai Eu te agradeço Porque tu continuas A dar homens Ao seu filho Jesus Jesus veio salvar E transformar os homens Veio libertá-los dos seus pecados Muitos estão aprisionados Preciso de uma libertação Salve-os agora Para a glória do teu santo nome Eu peço Amém e amém Continuamos a nossa série Dentro do capítulo 17 De acordo com o evangelista São João Daremos a nossa Segunda mensagem Acerca dos homens Que o pai Entregou ao seu filho Jesus E eu tenho uma boa notícia Para lhe dar Nós ainda vamos continuar Dentro do capítulo 17 De São João Eu creio que é o capítulo Mais rico Em verdades espirituais Que existe na Bíblia Sagrada Porque contém a oração Sacerdotal E antecessória De Jesus Cristo Em nosso favor No versículo 6 Jesus na sua oração diz Manifestei o teu nome Aos homens Que do mundo me deste Eram teus E tu me os deste E guardaram A tua palavra Nós falamos Acerca da transformação Que ocorreu na vida Dos discípulos Que o pai Entregou a Jesus E que Jesus disse Vinde após mim E eu vos farei Pescadores de homens Foi uma mudança E transformação Radical Que ocorreu na vida De Pedro Na vida de João E Tiago Na vida de André Na vida de Mateus E os demais Que Jesus chamou Para sim Agora Nós falamos também Que Jesus veio Transformar o homem Esta foi a missão De Jesus Deus não quer Que nenhum se perca Mas que todos Venham ao arrependimento O filho do homem Diz o evangelho De São Lucas Vem buscar e salvar O que se havia perdido Agora eu quero que vocês notem O segredo deste versículo 6 Jesus disse Manifestei o teu nome Aos homens Que do mundo Me deste Jesus não disse Pai Esses homens Estavam no céu Contigo E tu os mandaste Aqui na terra Para me acompanhar No meu ministério Ele disse Não pai Tu arrancaste Esses homens Do mundo E me deste Esses homens Do mundo Todos vieram Do mesmo lugar Nenhum dos discípulos Jesus era melhor E Jesus E Jesus nos tirou Do lamassal Do pecado E do mundo É por isto Que no cristianismo No reino de Deus Não existe ninguém Melhor do que o outro Aqui nesta vida Há diferença de cultura Há diferença de raça E assim por diante Mas não no reino de Deus Ninguém no reino de Deus Pode dizer Eu sou maior Ou melhor Do que fulano Ou do que ciclano De fato Sabe o que Jesus Fez uma certa vez Ele pegou uma criança Colocou no meio Dos seus discípulos E disse Se alguém quiser Ser grande no meu reino Se torne como esta criança Pequenininha Como ela O reino de Deus Não há divisão De cultura De raça De cor De nacionalidade De língua Ou qualquer coisa assim Todo homem é igual No reino de Deus Existe diferença de ministérios Existe diferença de posições Que o homem alcança Dentro da igreja De Cristo aqui na terra Mas no reino de Deus Não São todos iguais Sabe por quê? Porque todos tiveram A mesma origem A origem do pecado A origem da separação de Deus E Jesus então Nos encontrou E nos trouxe Para dentro do seu reino E nos salvou Ninguém é melhor Do que o outro Sabe o que vai? Ter muita gente Surpresa no céu Tem muita gente Que vai chegar no céu E dizer Eu vou encontrar fulano Vou encontrar Beltrano E eles não estarão lá E há muita gente Que vai ficar Com total surpresa Quando você chegar no céu E eles vão dizer Não esperamos Que o fulano Chegar-se aqui Mas o segredo É a graça de Deus E a escolha De Jesus Cristo Em salvar o homem Do seu pecado E é por isso Também Na igreja Não existe Pessoa melhor Do que a outra Não existe família Melhor do que a outra Nós aqui na terra Fazemos distinção Como eu já disse Mas na igreja E no reino de Deus Não há distinção Às vezes a gente vê No meio do cristianismo Numa igreja evangélica Uma diferença entre pessoas Uma pessoa com a sua família Senta de um lado da igreja Diz eu sou melhor Porque eu sou de pele mais clara Sou de uma posição social Mais elevada Então eu sou melhor Do que fulano com a sua família Mas dentro do reino de Deus Isto não pode existir Todos os seres são iguais Louvado seja o nome do Senhor Deus salvou todos os homens Do pecado Jesus arrancou todos os seres humanos Do lamassal do pecado Portanto nós somos iguais Temos que amar uns aos outros Se você quiser fazer parte Do reino de Deus Você tem que me amar Mesmo que talvez você não Aprecie o meu jeito As minhas maneiras Mas você tem que me amar E se eu quiser herdar O reino de Deus Eu tenho que lhe amar também Com todos os seus defeitos Com todas as suas falhas Eu tenho que amar Ao meu próximo De fato o maior mandamento É amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a si mesmo Mas Jesus faz isto possível Porque ele faz-nos reconhecer Que todos saímos Do mesmo lamassal Do mundo Estávamos perdidos Estávamos destinados A perdição eterna Ao inferno eterno E Jesus nos arrancou Daquele lamassal E nos trouxe Para dentro do seu reino Somos novas criaturas Através do novo nascimento Foi por isso que Jesus Disse a Nicodemos Que era um mestre da lei Era um fariseu Era um homem De alta distinção Em sua sociedade Jesus disse É-vos necessário Nascer de novo E Nicodemos perguntou Mas porventura Posso entrar novamente No ventre da minha mãe E renascer E Jesus disse Não estou falando sobre isso Mas estou falando Sobre um novo nascimento Nascer da água Que é a palavra de Deus E do Espírito Que é do Espírito Santo Portanto Jesus nos pegou No estado em que nós estávamos E fez alguma coisa de nós Eu às vezes Paro para pensar O que seria de mim Se não fosse Jesus Na minha vida Será que eu ainda estaria vivo Será que eu ocuparia Uma posição de distinção Ou seria uma pessoa arrasada Talvez um embriagado Talvez um drogado Talvez muito infeliz Mas Jesus faz a diferença Porque o Pai Nos entregou a Ele E Ele nos tira do mundo E nos faz novas criaturas Através do seu sangue Através da sua palavra E através do seu Espírito A sua vida pode ser mudada Você não foi destinado A viver uma vida infeliz A ser condenado continuamente Sentir a condenação em sua vida Deus quer lhe transformar E fazer de você Uma nova criatura Jesus veio Para tirar o homem Do mundo E colocá-lo A presença de Deus Para dentro Do reino Do seu Pai Que coisa maravilhosa O que Deus fez Com Pedro O que Deus fez Com João e Tiago O que Deus fez Com Mateus O que Deus fez Com Barnabé Com Paulo E muitos outros Ele pode fazer em sua vida O que Deus fez Na minha vida Ele pode fazer na sua vida Mas você precisa Clamar a Jesus Cristo E deixar que Jesus Lhe salve E lhe arranque Do mundo Do lamaçal E transforme A sua vida Aí aonde você estiver Eu quero orar Com você agora Quero pedir Que Jesus lhe salve Que Jesus lhe transforme Que Deus o receba Meu Pai Eu te agradeço Por este privilégio De transmitir A tua palavra Eu creio que entrei Através da tua palavra Em muitos lares No dia de hoje Muitas pessoas Infelizes Muitas pessoas Derrotadas Ouviram a tua palavra Vem a salvá-las Agora Jesus E faça Essas pessoas Reconhecer A necessidade Que tem de ti E da tua salvação Em nome de Jesus Amém Vamos continuar No capítulo 17 De São João E hoje falaremos Acerca das palavras O nosso texto bíblico É o versículo 8 Que o nosso texto de hoje Diz Jesus na sua oração ao Pai Porque lhes dei As palavras Que tu me deste E eles a receberam E tem verdadeiramente Conheci Creram Que me enviaste Agora Jesus aqui Está dizendo Que ele transmitiu Aos seus discípulos As palavras Que o Pai Deu a ele O mistério O gênio de Jesus No seu ministério terrestre Foi o fato De que ele foi Mais do que um mestre Mais do que um filósofo Mais do que um sumo sacerdote Mais do que um rei Ele se tornou Se transformou Na palavra do Pai Quando o Pai Quis trazer A sua palavra Intimamente aos homens Quando Deus quis Descer ao nível Da inteligência humana O homem Caído no pecado Ele não enviou A sua palavra Através da filosofia Da religião Da ciência Mas a enviou Através de um homem Seu filho Jesus Cristo O gênio de Jesus É que Ele veio Como a palavra Do Pai É por isso Que o Evangelho Segundo São João Capítulo 1 Versículo 1 O hino Que o Martito cantou E o verbo Se fez carne Agora o jovem Cantou o verbo Se fez gente E a mesma coisa O verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória Como do unigênito Do Pai Cheio de graça E de verbo Era a palavra Do Pai Desde o princípio João capítulo 1 Versículo 1 Diz No princípio Era o verbo A palavra O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus E o verbo Se fez carne Deus enviou o seu filho Jesus foi muito mais Do que salvador Do que rei Do que O médico divino Ele veio Com a palavra Do Pai Ele veio Com a palavra Viva Do Pai É por isso Que Jesus Era diferente Dos outros Chefes religiosos Da época Ou daqueles Que vieram E disseram Ser o Messias Havia Antes de Jesus E até durante A vida de Jesus Outros homens Que apareceram Na Judéia E que apareceram Na Palestina Dizendo que eram O Cristo O Messias De fato Eu tenho uma lista De alguns Desses homens Que disseram Ser o Messias Mas Jesus Foi diferente Eles vinham Eles não podiam Curar os enfermos Eles não tinham Uma palavra Que atraia As multidões E que saciava A sede Das multidões Mas quando Jesus Apareceu Ele apareceu Com a palavra Do Pai O verbo A palavra Se fez carne E o povo Seguiu E se ajuntou Ao redor dele Porque a mensagem Dele Era diferente Ele tinha As respostas Que os homens Procuravam Para aqueles Que estavam Com fome espiritual Jesus disse Eu sou Pão da vida Para aqueles Que ansiavam Por justiça E pela palavra De Deus Pela água Da vida Jesus disse Eu sou a água Da vida Pelos homens Estavam à procura Da paz Que haviam passado Séculos Dominados Pelos estrangeiros A Babilônia A Grécia A Roma Havia dominado Seu país Estavam à procura Da paz Jesus disse A minha paz Vos dou Não vou lá Como o mundo A dar Não se turbe O vosso coração E nem se atemorize Para a juventude Do seu dia Que estava à procura De um líder Em que pudesse Confiar Pois tantos Faziam promessas Mas ninguém Cumpria Suas promessas Jesus disse Eu sou O bom pastor E o bom pastor Dá a sua vida Pelas ovelhas Pelo público Em geral Da época Que estava à procura De uma resposta De uma solução Para a sua vida De palavras De confiança Jesus disse Eu sou a videira Verdadeira E o meu pai É o agricultor Está vendo amigos Jesus tinha As palavras De vida eterna Ele tinha As palavras Que traziam Satisfação A alma Ao coração E a mente Do homem Ele tinha As respostas Pelo anseio Pelas lágrimas Pelo desespero Do público Do seu dia E até o dia De hoje É por isto Que uma palavra De Jesus Podia expulsar Sete demônios Da Maria Madalena É por isto Que uma palavra De Jesus Podia abrir os olhos De um homem Nascido cego É por isto Que uma palavra De Jesus Podia imediatamente Instantaneamente Limpar dez Leprosos É por isto Que uma palavra De Jesus Nenhuma palavra Só um olhar De Jesus Transformou a vida De Zaqueu Vocês se recordam Que quando Jesus Chegou em Jericó Ia descendo Para uma das avenidas Principais Ele parou Debaixo de uma árvore Olhou para cima E disse Zaqueu Desça depressa Zaqueu diz a Bíblia Era um homem De baixa estatura E não podendo enxergar Por cima da multidão Ele subiu Numa figueira brava E entre os ramos E as folhas Ele quis ver Jesus passar E Jesus O viu Na árvore E mandou descer E disse Zaqueu Hoje eu vou jantar E me hospedar Na sua casa E Zaqueu Diz Então vamos para casa Mas no caminho de casa Jesus não falou nada Para Zaqueu Pelo menos a Bíblia Não registra Conversa entre os dois Mas quando chegar em casa Só a presença de Jesus Ao lado de Zaqueu Só a influência do verbo Da palavra de Deus Ao lado deste homem Publicano e pecador Teve uma influência tremenda Em sua vida E quando chegaram em casa Zaqueu disse Senhor Eu vou vender tudo que eu tenho E dar metade aos pobres E se eu roubei de alguém Eu vou pagar quatro meses Do que eu roubei E Jesus sorrindo disse Hoje entrou a salvação Nesta casa Esse também é filho de Abraão Porque o filho do homem Vem buscar e salvar O que se havia perdido Jesus faz a diferença Porque ele veio Como a palavra do pai E é por isso que Jesus Ainda faz a diferença No dia de hoje O que a religião A filosofia Não pode fazer O que as religiões orientais De Buda De Confúcio E outros chefes religiosos Não podem fazer E não podem prometer Jesus faz Promete E cumpre Porque ele é o verbo do pai Ele é a palavra Que desceu do céu Quando ele nasceu Da Virgem Maria Em Belém da Judéia Ele nasceu mais do que Um menino salvador Ele nasceu Com a expressão Do seu pai Celestial Ele veio Com a palavra do pai E a palavra de Jesus Ainda tem poder No dia de hoje É por isso que Nós pregamos A palavra de Deus Que é uma palavra Transformadora Uma palavra salvadora A palavra que Jesus Transmitiu para nós E disse Pregar o meu evangelho A toda criatura Ele deu a ordem Às vezes as pessoas Me perguntam Por que vocês fazem Um programa de televisão Por que vocês saem Nessas gigantescas Cruzadas por este Brasil Afora Por este mundo afora Por que vocês Dedicam as suas vidas A este tipo de trabalho É porque Jesus transmitiu para nós As palavras que o pai Deu a ele Jesus disse Eu agora quero que vocês Transmitam a minha palavra Quando ele deu a ordem De evangelizar Quando ele deu a ordem Da grande comissão Para pregar o evangelho A toda criatura Nós estamos cumprindo Este mandado De Jesus Cristo A palavra transformadora Esta palavra tem poder Para operar na sua vida Na vida de qualquer pessoa De qualquer cultura De qualquer língua Ou de qualquer nação Jesus salva africanos Ele salva asiáticos Ele salva americanos do norte Americanos do sul Ele salva os africanos Ele salva os sofisticados europeus Jesus salva e transmite A sua palavra Para quem receber Em sua vida E em seu coração Eu estou lhe entregando A palavra que Jesus entregou Para mim Ele nos deu a palavra E mandou que nós pregássemos Amigo A palavra de Jesus Do Pai Pode transformar a sua vida Talvez você já procurou Recursos Em todas as outras fontes E você não obteu Uma resposta satisfatória A sua vida Não foi afetada E mudada Através das muitas experiências Que você procurou no mundo Por que você não chega Hoje a Jesus Ao verbo do Pai A palavra da vida eterna E diga Jesus Estou abrindo a minha vida E o meu coração Para te receber como salvador Entre minha vida No meu lar E me transforme Para a glória de Deus Nós daremos continuidade A nossa mensagem Sobre as palavras de Cristo Baseados Naquele capítulo maravilhoso De São João Capítulo 17 E estamos agora Focalizando O versículo 8 As palavras de Jesus Sua oração sacerdotal Em João 17 Versículo 8 Porque lhes dei As palavras Que tu me deste E eles As receberam E tem verdadeiramente Conhecido Que saí de ti E creram Que me enviaste Quando o Pai Enviou Seu filho Jesus Ao mundo Ele o enviou Como a sua palavra Jesus veio Como o verbo Veio como a palavra Do Pai Mas antes de Jesus Ascender ao céu Antes de ele voltar A destra do Pai Jesus transferiu A palavra Para os seus discípulos Ele disse aqui No versículo 8 Porque lhes dei As palavras Que tu me deste Falando dos seus discípulos E da sua igreja Jesus literalmente Transferiu As palavras Do Pai Para nós Os seus discípulos Se nós Assim reconhecermos Nós seremos Abençoados Por Jesus Cristo Porque em nós Vive A sua santa palavra Jesus vive No coração Do crente Ele está entronizado No coração Do cristão E se ele está presente A palavra de Deus Está presente Porque Jesus É a palavra E a palavra É Jesus Você já parou Para meditar Se você Verdadeiramente Conhece a pessoa De Jesus Cristo Como salvador E senhor De sua vida De que a própria Palavra de Deus Habita dentro Da sua vida E dentro Do seu coração E dentro Da sua alma O poder Da palavra de Deus Habita em nós Talvez alguém Me pergunte Mas pastor Isto fará Alguma diferença É certo Que fará Porque a palavra De Deus É a maior força Que existe no mundo Uma força Muito maior Do que qualquer Bomba atômica Do que qualquer Armamento nuclear A palavra de Deus É a maior força Que existe Porque é uma força Que dá vida As armas Que os homens Constroem Eles as constroem Para destruição De vida Mas a palavra De Deus Dá vida Ao pecador E ao ser humano Qual é o poder Da palavra de Deus Em Jeremias Capítulo 23 Em versículo 29 O próprio Deus Disse ao seu profeta Jeremias Não é a minha palavra Como um fogo E não é a minha palavra Como um martelo Que esmiúça A penha Que esmaga A pedra Em Hebreus Capítulo 4 Versículo 12 A Bíblia Sagrada Diz Porque a palavra De Deus É viva E eficaz E mais penetrante Do que espada Alguma de dois gumes Que penetra Até a divisão Da alma E do espírito Das juntas E das medulas E é apta Para discernir Até os pensamentos E intenções Do coração Do homem A palavra de Deus É a maior força Que existe No mundo E Jesus Transferiu esta palavra Para nós Não para a destruição Do mundo Não para a destruição De um outro ser humano Mas para a vida Do homem Eu vou lhe dizer Uma verdade Que talvez nunca Antes Pronunciei A palavra Que eu estou Lhes entregando É uma força Tão grande E poderosa Que ela pode Transformar A sua vida O que é cultura O que é educação O que é filosofia O que todos Métodos humanos Não podem fazer A palavra de Deus Faz Ela é tão poderosa Que enquanto Eu a falo Eu sinto Uma unção Tão poderosa Do Espírito Santo Em minha vida Eu sinto De uma maneira Tão grande A presença de Jesus Que eu estou Pronunciando Palavras De vida eterna Palavras Que podem Transformar E revolucionar A sua vida Você está A procura De respostas A sua alma Anseia E chora Pela palavra De Deus Uma palavra De esperança Talvez você já Experimentou No candomblé Na macumba No espiritismo Nas religiões orientais Talvez até Na adoração A satanás A solução Para os problemas De sua vida E você vai De mal A pior Você está Ouvindo Palavras De vida Palavras Que podem Produzir Uma ressurreição Em sua vida Louvado Seja o nome De Jesus Cristo Palavras Que são A resposta Para os anseios Para as perguntas Para os problemas Para as necessidades E para as lágrimas Humanas A palavra De Deus Tem uma resposta Para o anseio Da sua vida A palavra De Deus Tem a resposta Para os problemas Do seu lar A palavra De Deus Tem a solução Para as lágrimas Que você verte Em procura E em busca De resposta Para a sua vida Eu jamais Me esquecerei Em Santarém Do Pará Alguns anos Atrás Quando junto A nossa equipe Estávamos realizando Uma grande cruzada Naquela cidade E Deus Estava abençoando Poderosamente Na última noite Daquela grande Cruzada No domingo À noite Um senhor De idade Pelo menos Aparentava Ter uma idade Bem avançada Chegou para mim Me agarrou Pela gravata E pela frente Da camisa E não largava Ele disse Pastor Preciso falar Com o senhor Eu disse Pois não Meu amigo O que é que o senhor Quer me dizer Eu estava tão suado De ter pregado Tanto Aquela noite Já era mais Passado As dez Horas Da noite Mas eu Conversei Com aquele senhor Perguntei Meu amigo O que é Que o senhor Quer falar Comigo Ele disse Pastor Eu tenho 103 anos De idade E pela primeira vez Na minha vida Esta noite Eu ouvi A palavra De Jesus Cristo Eu nunca Tinha ouvido Dizer Nunca Ninguém Jamais Me dissera Que Jesus Me amava Que Jesus Morreu por mim Com 103 anos De idade Eu não tinha Ouvido Essa mensagem Mas eu ouvi Esta noite A sua pregação E ouvi Que Jesus Me ama Eu disse Pastor Eu fui nascido Eu vim Com meus pais Meus irmãos Criança Para o Brasil E quando eu estava Com 16 anos De idade Em 1888 Quando foi abolido A escravidão No Brasil Eu e a minha família E os demais escravos Nos tornamos livres Mas disse Pastor Eu nunca fui Um homem livre Por 103 anos Eu fui escravo Do pecado Do fumo Da bebida Do jogo Ele disse Foi a uma hora Atrás Esta noite Quando o senhor Convidou Pecadores Para chegar A frente E ia dirigir Uma oração Em seu favor Que eu vim Com os demais E repetia A oração Com o senhor E pela primeira vez Na minha vida Eu me senti livre Sentiu que Jesus Me salvou Transformou A minha vida Ele disse Pastor Pela primeira vez Em 103 anos Eu estou livre E aquele velhinho Começou a dar pulo Ali no palanque Eu agarrei O braço dele Com medo Que ele ia cair Do palanque E aí ele olhou Para mim E disse Pastor O senhor É a primeira pessoa Em 103 anos Que me falou A verdade E disse Os demais homens Mentiram para mim Os meus patrões Me fizeram promessas Que jamais puderam cumprir Os políticos Me fizeram promessas Que nunca cumpriram Até membros Da minha família Me fizeram promessas E depois nunca As cumpriram Mas o senhor Esta noite Fez a pregação Do evangelho Me prometeu Que Jesus Podia transformar A minha vida Quando eu recebi Jesus como meu salvador E o senhor Orou por mim Eu senti A obra de Jesus Na minha vida Senti uma limpeza Uma purificação Eu sou uma nova criatura Sou um novo homem Com 103 anos de idade Mas um novo homem É isto meus amigos O efeito poderoso Da palavra de Cristo Na vida do homem Jesus disse Pai As palavras que tu me deste Eu dei a eles Jesus sabia que um dia Eu estaria pregando no Brasil Jesus sabia que um dia Eu precisaria ter as palavras De vida eterna Então Ele que veio com a palavra do pai E teve resposta para todas as necessidades humanas Transferiu a sua palavra para nós Eu estou lhe entregando As palavras de Jesus As palavras de vida eterna Que podem transformar E salvar a sua vida Que coisa maravilhosa A palavra de Deus pode levantar o teu fardo de pecado A palavra de Deus pode lhe libertar do temor e da covardia A palavra de Deus pode lhe dar a paz que você procurou e jamais achou A palavra de Deus pode lhe dar a certeza da vida eterna A palavra de Deus tem poder para curar as suas enfermidades A palavra de Deus tem poder para lhe batizar com o Espírito Santo E lhe encher do Espírito de vida De Cristo Jesus e do Pai A palavra de Deus tem o poder Para operar os dons espirituais em sua vida E fazer com que o fruto do Espírito A mansidão A bondade A longaminidade A fé Operar em suas vidas A palavra de Deus quer lhe transformar Pelo poder de Jesus Cristo Aí aonde você estiver Quero orar com você agora Eu vou pedir que você Cube a sua cabeça em oração Feche os seus olhos E eu vou orar para que Jesus opere a sua palavra em sua vida Que Jesus possa operar a obra da salvação Eterno Pai Em nome de Jesus Eu levanto a minha voz agora em favor dos ouvintes Senhor, alguns deles estão passando por fases difíceis em suas vidas Estão derramando lágrimas Estão pedindo um perdão Pedindo uma libertação Realize Senhor A tua obra em suas vidas agora Eu peço que tu liberte aquela pessoa que estiver talvez numa cadeia Que tu transforme a sua vida A pessoa no hospital A pessoa ansiosa dentro de casa Com problemas psicológicos Liberta agora para a glória do teu nome Amém